Pergunta número 621 Onde está escrita a lei de Deus? Resposta, na consciência Pergunta, uma vez que o homem carrega na sua consciência a lei de Deus, que necessidade haveria de a revelar? Resposta, ele a esquecera e menosprezara, Deus quis que ela lhe fosse lembrada Pergunta número 622 Deus deu a certos homens a missão de revelar sua lei? Resposta, sim, certamente, em todos os tempos, homens receberam essa missão São os espíritos superiores encarnados com o objetivo de fazer a humanidade avançar Pergunta número 623 Os que pretenderam instruir os homens na lei de Deus, não estavam algumas vezes enganados? E frequentemente não os extraviaram pelos falsos princípios? Resposta, aqueles que não estando inspirados por Deus e que cederam por ambição uma missão que não tinham Certamente puderam transviá-los Entretanto, como em definitivo eram homens de gênio No meio mesmo dos erros que eles ensinaram Frequentemente encontravam-se grandes verdades Pergunta número 624 Qual é o caráter do verdadeiro profeta? Resposta, o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus Pode-se reconhecê-lo por suas palavras e por suas ações Deus não pode se servir da boca do mentiroso para ensinar a verdade Pergunta número 625 Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Resposta, V de Jesus Comentários do Allan Kardec Jesus é para o homem o modelo da perfeição moral Que a humanidade pode pretender sobre a terra Deus nos oferece como o mais perfeito modelo E a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei Porque ele estava animado do Espírito Divino E foi o ser mais puro que apareceu sobre a terra Se alguns daqueles que pretenderam instruir o homem na lei de Deus Algumas vezes extraviaram-na pelos falsos princípios Foi por se deixarem dominar eles mesmos Por sentimentos muito terrestres E por terem confundido As leis que regem as condições da vida da alma Com aquelas que regem a vida do corpo Vários deram como leis divinas O que não eram senão leis humanas Criadas para servir às paixões E dominar os homens Pergunta número 626 As leis divinas e naturais Não foram reveladas aos homens Se não por Jesus E antes dele Delas não tinham conhecimento Se não por intuição Resposta Não dissemos que elas estão escritas por toda parte Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria Puderam pois compreendê-las E as ensinaram desde os séculos mais remotos Pelos seus ensinamentos Mesmo incompletos Eles prepararam o terreno para receber a semente As leis divinas Estando escritas no livro da natureza O homem pôde conhecê-las quando as quis procurar É por isso que os preceitos que elas consagram Foram proclamadas em todos os tempos Pelos homens de bem E é por isso também Que se encontram Seus elementos Na doutrina moral De todos os povos saídos da barbárie Embora incompletos Ou alterados pela ignorância E a superstição Pergunta número 627 Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus Qual é a utilidade do ensino dado pelos espíritos? Tenha nos ensinar alguma coisa a mais? Resposta A palavra de Jesus Era frequentemente alegórica E em parábolas Porque falava segundo os tempos e os lugares É necessário agora Que a verdade seja inteligível para todo o mundo É preciso bem explicar E desenvolver essas leis Uma vez Que há tão poucas pessoas que as compreendem E ainda menos que as praticam Nossa missão É impressionar os olhos e os ouvidos Para confundir os orgulhosos E desmascarar os hipócritas Dois pontos Aqueles que tomam as aparências da virtude e da religião Para ocultarem suas torpesas O ensino dos espíritos O ensino dos espíritos deve ser claro e inequívoco Afim de que ninguém possa pretestar ignorância E cada um possa julgá-lo e o apreciar com sua razão Estamos encarregados de preparar o reino do bem Anunciado por Jesus Por isso não é preciso que cada um interprete a lei de Deus Ao capricho De suas paixões Nem falseie o sentido de uma lei toda de amor E de caridade Pergunta número 628 Por que a verdade não foi sempre colocada ao alcance de todo mundo? Resposta É preciso que cada coisa venha a seu tempo A verdade é como a luz Dois pontos É preciso nos habituar a ela Pouco a pouco De outra forma Ela nos ofusca Jamais ocorreu que Deus permitisse ao homem Receber comunicações tão completas E tão instrutivas Como as que lhe é dado receber hoje Todavia como o sabeis Na antiguidade Alguns indivíduos possuidores Do que consideravam uma ciência sacra E da qual faziam mistério aos profanos Segundo eles Deveis compreender Com o que conheceis das leis Que regem esses fenômenos Que eles não recebiam senão Algumas verdades esparsas No meio de um conjunto equívoco E a maior parte do tempo simbólico Entretanto Não há para o homem de estudo Nenhum sistema filosófico antigo Nenhuma tradição Nenhuma religião A negligenciar Porque tudo contém Os germes De grandes verdades Que Ainda que pareçam contraditórias Umas com as outras Esparças que estão No meio de acessórios Sem fundamentos São muito fáceis de coordenar Graças a chave Que vos dá o espiritismo Para uma multidão De coisas que puderam Até aqui Vos parecer sem razão E da qual Hoje A realidade Vos é demonstrada De maneira Irrecusável Não negligencieis Portanto De aurir Objetos de estudos Nesses materiais Eles são Muito ricos E podem contribuir Poderosamente Para a vossa Instrução Obrigado 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 Obrigado